Vocês vão ver que tem um Buda menino que está um banhozinho com o Buda menino. Vai ganhar um pouco de medo. É coisa tibetana. Então, o Buda feio, ele tem aqueles vários momentos da vida dele. Quando criança, ele tem esses vários encontros com o Devadatta. Devadatta é como se fosse o adversário. Tem histórias muito interessantes. Uma história que eu vou contar para vocês, que está nas histórias do Jataka, onde aparece o Devadatta. Vocês têm uma noção do que é o Devadatta? Então, na história do Jataka, se conta que havia um grande macaco, tipo o rei dos macacos. Junto com ele, existiam muitos milhares de macacos vivendo em uma grande árvore na Índia. Essa árvore ficava próxima ao rio Ganges. Então, o rei macaco tinha dado uma instrução. O rei macaco, na verdade, era o Buda de uma vida anterior. Esse rei macaco, ele protegia os macacos todos. Ele tinha dito. Vocês comam todos os frutos, todas as flores que brotarem nessa árvore. Não deixem uma flor. Se eventualmente alguma flor frutificar, vocês comam todos os frutos. Não deixem eles amadurecerem. E se os frutos não amadurecerem, quando eles caírem sobre o rio, eles vão ser levados pelo rio. Os homens que encontrarem esses frutos, eles vão querer voltar para encontrar a árvore. E eles vão se aprisionar no destino. Então, vocês comam todas as frutas, todas as flores, todos os frutos verdes. Não deixem um fruto amadurecer. Mas, naturalmente, as frutas não são perfeitas. Então, aquilo funcionou. Mas, houve umas formigas que cobriram um fruto. Então, o fruto amadureceu. Quando chegou o tempo, ele caiu no rio. Esse fruto frutuou. E o rei, humano, mais abaixo, estava tomando banho. Aí, ele viu aquele fruto dourado, maravilhoso. Era uma manga. Um fruto dourado, maravilhoso. As pessoas não conheciam ainda. Então, esse fruto veio flutuando pelo rio. E os assessores do rei, que sempre tem muitos assessores, vão lá, pegaram o fruto e ofereceram para o rei. E o rei disse, olha, vocês comam o primeiro para eu ver. Não vai dar nenhum problema. E os assessores comeram o mesmo. Era maravilhosa, fumada, doce. Fruta maravilhosa. Aí, veio e comeu, achou aquilo ótimo. Ele chamou os caçadores e disse, procurem a árvore. Procurem a árvore. Aí, os caçadores foram e encontraram muitos macacos na árvore. Aí, eles disseram uns para os outros, vamos esperar um momento, vamos cercar toda a árvore e vamos comer os frutos junto com os macacos. Não é assim, compartilhar com os macacos e frutos. Não, comer os macacos junto com os frutos. E aí, o rei macaco ouviu aquilo. Ele ficou muito triste. Aí, ele viu que estava todo cercado já. Então, como ele tinha um corpo muito grande, ele se esticou. Os macacos não conseguiam pular até uma outra árvore. Ele se prendeu. Não veio tudo, então. Ele se esticou. Uma espécie de sítio, assim. Ele se prendeu uma outra árvore. Então, à noite, os homens estavam tudo cercados, mas estavam aguardando amanhã para atacar. Aí, o rei se esticou até a outra árvore. Aí, ele fez uma ponte. Os macaquinhos, depois de usar, esvaziaram a árvore. Foi embora. O último que cruzou, Devadapa, um macaquinho chamado Devadapa. Aí, quando ele estava cruzando, ele pulou e quebrou a coluna do rei. Sim, intencionalmente. Pulou? Tem. Mas, aquilo já era num momento em que o rei humano já estava ali. E o rei humano presenciou aquilo. Presenciou esse sacrifício. E o rei macaco, então, ele ficou ainda ali. Outros macaquinhos passaram. Com aquela dor toda, ele suportou. Aí, o rei humano recolheu o macaco, lavou ele com água de açafrão, lavou o corpo dele, vestiu ele com roupa humana, louvou, por ele ter feito isso. E não atacou os macacos. E fez uma cerimônia fúria humana para eles. Aquilo foi contado. O bom batendo, como que uma mente ampla pode ajudar os outros seres. Contado como um exemplo. Como está nas histórias do Jatari. Mas, Devadapa, na época em que o Buda era um menino, ele também fez várias coisas contra o próprio Buda. Quando ele já era maior, ele também desafiou o Buda. Ele vestiu o roupa de um monge, tentou criar uma ordem que competisse com o próprio Buda. Ele se aliou a príncipes, que deu o barão reis, amigos do Buda, fez uma criação desse tipo de exemplo. Ele causou muitos problemas. Na época em que o Buda era menino, o Buda já enfrentou o Devadapa, em muitos diferentes momentos. Isso equivale à mente da inveja. A mente da inveja, ou a mente dos seres, dos seres semideusos. Então, nesse período, o Buda cresce. E tem um certo momento que ele está inquieto. Então, o rei, o pai dele, foi um pouco preocupado com isso, porque havia a predição de que ele poderia se tornar um rei, mas poderia se tornar também um grande mestre. E o pai dele queria que ele se transformasse como rei. Então, o rei, ele fica um pouco preocupado com isso. E assim, ele consulta sobre isso. O que fazer com essa inquietação do Siddhartha? Do príncipe Siddhartha? Os ministros sugerem para ele que ele case o Siddhartha. Ele tem um peripéceo, que se interessa, mas ele organiza um grande baile, que é tipo Cinderela, né? Convidam todas as meninas de uma vasta região, tem todas as meninas. Do mesmo modo que com a Cinderela, o príncipe nem olha para as meninas. Aquilo já começa a ser uma interpretação meio esquisita. e a pessoa começa a cutucar os outros, a gente nem olha para as meninas. Mas, naturalmente, aí entra quem? A Zodara. Ele olha para a Zodara, a Zodara olha para ele, que tchau, na hora. Eles têm essa conexão. Só que aí a Zodara está prometida para um outro rapaz que tem um tamanho assim, mais ou menos, dois por dois. E o pai da Zodara diz que ele tem que se bater em duelo para merecer. O pai do Siddhartha acha que é um bom caso. Ele vence em duelo. O outro. Maravilhoso. Lançamento de flecha, lançamento de tardo. tardo e equitação. Ele vence o outro. Tem ganha e a Zodara. Os caras que funcionam, como você sabe, por muitos e muitos anos. Porém, depois dos muitos e muitos anos, de novo, o Siddhartha é inquieto. Sabe, os homens são boas. Então, o Siddhartha é inquieto. O Siddhartha quer conhecer o mundo. Quer conhecer o que tem do lado de fora. do palácio. E o rei pensa que a maldição retorna. E os ministros acham que tudo bem. Eles organizam o mundo externo para parecer como se fosse o mundo interno. E levam ao palácio. Ele sai. E, na verdade, ele faz quatro saídas. A primeira, ele encontra um doente. A primeira, ele encontra um morto. Depois, ele encontra um enfermo, um doente, um morto, e um... Um enfermo e doente. Ele encontra um velho, um enfermo, um morto e um monge. Quanto sai? Quando ele encontra o monge, quando ele encontra o velho, o doente e o morto, ele se dá conta que ele está vulnerável à... Feliz, é gratuito, que doente e o morte. Ele está vulnerável a isso. Foi um pouco o que a gente estava conversando. Ele se dá conta que a esposa dele também está. Que a família toda dele está vulnerável a isso. E que ele não tem nenhuma capacidade de lidar com isso. Ele não sabe como é isso.